O cinema americano é uma das grandes paixões da minha vida. É uma paixão tão grande que às vezes eu tenho a impressão que eu não nasci na realidade, que eu nasci dentro do cinema americano. Tudo que eu sei da vida eu aprendi no cinema americano. A moral do comportamento de homem para homem eu aprendi nos Bang Bang com o John Wayne, aquele lance de amigo é amigo, ou então você dá muro na cara e quebra o bar todo. O romance também eu aprendi no cinema americano, dizia romance tinha que ser aquela coisa no começo, meio e fim. As emoções mais importantes da vida são aquelas que são pura carne crua e as coisas têm que ser tecnicamente bem feitas. Eu tenho a impressão que há mais de 20 anos os meus sonhos todos são dirigidos por algum cineasta americano. Tem noites que eu sonho sonhos dirigidos por Hitchcock, tem noites que eu sonho sonhos dirigidos por Ford, tem noites que eu sonho sonhos dirigidos por John Frankenheimer, tem noites que eu sonho recentemente sonhos dirigidos por Locopula, eu sonhei com Apocalipse Now, há uns dias atrás, de tal maneira que eu não sei mais distinguir entre sonho e cinema americano. E vocês sabem, o sonho é a metade da vida, então a metade da minha vida é cinema americano. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.